Olá estudantes, meu nome é Carla, eu sou professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília e estou passando para falar um pouco sobre as nossas atividades neste período de isolamento social. A UCB desenvolveu um protocolo de contingência que reúne um conjunto de ações que devem ser perseguidas pelos estudantes, coordenadores e professores e tem o objetivo de manter o nosso cronograma de aulas neste primeiro semestre de 2020. A Universidade nos coloca à disposição todos os recursos para que este processo de ensino e aprendizagem continue sendo de excelência e de qualidade. E neste momento estamos utilizando as ferramentas virtuais de aprendizagem e realizando as nossas atividades de forma remota, como reuniões, grupos de estudo, aulas ao vivo e orientações para que os nossos pós-graduandos continuem desenvolvendo suas teses e as suas dissertações. Vocês não estão sozinhos, contem conosco e se organizem para participarem das atividades que os professores estão preparando para vocês. Um abraço!